Nossa que é isso Uma reunião Que tá solteira dá um grito Vem comigo na palma da mão Se tá afim de compromisso esquece Hoje é só curtição De top e moda eu pôs assim Só tem as poderosas olhando pra mim Carol, Michelle, Renata e Vivi Todas me flertando e daqui não vou sair Nossa que é isso, eu tô passando mal É tanta mulher top e nunca lhe fazer igual Nossa que é isso, eu tô passando mal A minha carne é pra que ela me dure no geral Eu tô no paraíso, eu tô tendo uma alucinação É tanta mulher junto que até parece uma reunião Que tá solteira dá um grito Vem comigo na palma da mão Se tá afim de compromisso esquece Hoje é só curtição De top e moda eu pôs assim Só tem as poderosas olhando pra mim Carol, Michelle, Renata e Vivi Todas me flertando e daqui não vou sair Nossa que é isso, eu tô passando mal É tanta mulher top e nunca lhe fazer igual Nossa que é isso, eu tô passando mal A minha carne é pra que ela me dure no geral Nossa que é isso, eu tô passando mal É tanta mulher top e nunca lhe fazer igual Nossa que é isso, eu tô passando mal A minha carne é pra que ela me dure no geral Que tá solteira dá um grito Que tá solteira dá um grito Nossa que é isso